Um atacante uruguaio observado por Vasco e 7x7 Partners, vamos falar também sobre o modelo de contratação que vem sendo implementado pela 7x7 Partners e já define o futuro que o Vasco deve seguir nos próximos anos. Vamos falar também sobre a situação de André Santos e obviamente vamos falar sobre o Paulinho, né? Paulinho deu entrevista ao Sport TV na noite dessa segunda-feira e falou que deve ficar livre no mercado já que não vai renovar com a equipe do Bayern Leverkus neste momento. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai trazer esses importantes assuntos no nosso boletim de agora pela manhã. Então, sobe a vinheta! Salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do ComentaLéo! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua presença no ComentaLéo Vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista e scout, comentarista desse canal. Aqui você encontra análise, informação, opinião, resenha. É aqui no nosso ComentaLéo Vascaíno e será um prazer tê-lo como nosso inscrito, hein? Você pode nos ajudar a chegar a 5.500 inscritos e a 10.000, que é a nossa meta. Então, nos ajuda aqui do lado. Bate aí nesse botãozinho de se inscreve. Já se inscreveu? Então pronto, eu vou começar os assuntos desse vídeo. Porque, olha, ao longo da noite aí, desta segunda-feira, vimos a informação que o Vasco está aí observando o jogador Thiago Borbas. Essa informação vem em primeira mão da galera do Arena Cruz Maltino, uma página que cobre bem o Vasco e traz um trabalho muito importante para você que quer informações do Vasco da Gão. Quem é Thiago Borbas? É um jogador de 20 anos, 1,86m, destro, direito. O jogador que tem 15 jogos pela temporada no River Plate do Uruguai. São 4 gols, 4 assistências. Um jogador de muita qualidade, de força, apesar dos 20 anos. É um jogador que já vem jogando muito bem ali ao lado de grandes jogadores do River Plate do Uruguai. É um jogador que vem jogando na atual temporada até como um segundo atacante, que tem muita movimentação e vem sendo observado pela 777 Partners. E muita gente vai falar, ah, Léo, já foram 4 jogadores observados pela 777 Partners, não vai contratar ninguém. É um projeto que a 777 Partners tem e isso faz parte de um modelo europeu. Vamos lembrar aqui de dois jogadores uruguaios que saíram e foram muito bem, um está sendo bem sucedido, atual campeão da Champions, que é o Valverde, que foi contratado ainda jovem do Penharol, passou aí, foi contratado pelo Real Madrid, jogou no Real Madrid bem, foi pela La Corunha, depois volta para o Real Madrid, foi o jogador que deu o chute ali, o chute passe para o Vinícius Júnior, foi um jogador que saiu muito cedo do Uruguai e foi pinçado pelo Real Madrid. E também o Suárez, não precisa nem dizer do Suárez que foi para a Holanda, depois fez sucesso no próprio Barcelona, Atlético de Madrid, o jogador que jogou no Liverpool também fez muito sucesso. O Suárez também é uma prova disso. E a 777 vem pinçando esses jogadores. Primeiro é o modelo de contratação. O modelo de contratação de jogadores jovens, jogadores que já estão nas suas ligas jogando, sendo, querendo ou não, utilizados pelos seus times, jogadores de baixa idade. E olhando para o ataque, como a 777 tem procurado jogadores? Tem sido um modelo de contratação de jogadores que jogam como centroavante, mas que podem fazer um segundo atacante, assim como o próprio jogador Thiago Borges, que por muito tempo pode ser utilizado como extremo, como segundo volante, ou como segundo atacante, como um atacante e um centroavante. E isso tem sido a tônica da procura da 777. Procurar jogadores mais móveis ali na frente, jogadores que tenham a força física, que possam fazer uma pressão e que consigam dar uma movimentação diferente ali na frente à equipe. Isso já mostra que a 777 vai pautar nas suas contratações jogadores que possam fazer esse estilo de jogo, esse modelo de jogo, um modelo de jogo em que tem uma pressão alta, que o time saia com rapidez, que tenha bastante movimentação. Então isso já dá para dar um norte de como a 777 vai trabalhar no Vasco. Esse modelo de contratações com jogadores que vêm de mercados mais emergentes, que vêm se destacando. E obviamente, isso é uma pergunta que todo mundo faz, só vai contratar jogadores jovens? Não. O Vasco vai sim contratar jogadores que já estejam um pouco mais experimentados, obviamente dentro daquela faixa de idade entre 20 e 29 anos. Já era claro que vai ter as suas raras oucessões daqueles jogadores que são fora de série, que estarão com a idade maior. Mas a 777 já vai mostrando aí como vai trabalhar no Vasco da Gama. E eu estou muito empolgado, né? Porque até como analista, a gente que acompanha algum desses jogadores, o Bobas é um jogador que a gente que eu acompanho, o Marichal é um jogador que eu acompanho também. Enfim, a gente consegue ver que o Vasco está observando o mercado com um olhar diferente. É um olhar que a Europa utiliza muito e que vem fazendo sucesso. A gente pode ver em nomes como o próprio Soares que foi, o Valverde que eu falei aqui também, jogadores como o Camavinga que está fazendo sucesso lá no Real Madrid. Enfim, são jogadores de mais qualidade, mas que eles buscam um tempo para maturar e para que esses jogadores possam fazer um sucesso nos times. Então, essa deve ser a metodologia do Vasco nos próximos anos com a 777 no comando. Mas o Vasco tem que tomar cuidado com a jovem promessa, né? Porque o nosso André Santos, essa matéria inclusive é feita pelo Thiago Tan, né? Do Papo na Colina, ainda não tem definida a sua situação contratual com o Vasco da Gama. Em janeiro, as partes já davam como certo essa possível contratação. Só que o grande assédio que esse jogador vem recebendo, né? Essa grande procura muito alta, principalmente do Barcelona, mas equipes também como o Berfica, como o próprio Milan, fazem com que a negociação se trave, né? E esse é o grande trave da situação do André Santos. A procura da Europa tem feito com que a negociação tenha travado um pouquinho. As partes ainda conversam, mas ainda não tem o acerto. E isso pode até acabar acarretando uma diminuição no valor que ele possa sair para a Europa, assim como aconteceu com o Felipe Coutinho. E isso foi lembrado pelo Thiago Tan na sua matéria que ele faz lá no Papo na Colina. Mas, até o momento, Vasco e André não têm ainda definida a renovação de contrato. Lembrando que daqui a um ano vence aí o próximo contrato do jogador. E o Vasco busca o contrato até 2025. Os representantes dos jogadores não querem esse contrato tão bom. Enfim, o embrólio ainda continua ainda mais com o André sendo titular absoluto do Vasco e procurando aí, tendo vaga no Sub-20. Isso no Sub-20 da seleção faz com que o jogador tenha todos os holofotes virados para ele. E olha, para encerrar esse boletim de logo mais, de mais cedo, vamos falar sobre o Paulinho. Paulinho deu entrevista hoje à noite, na segunda-feira à noite, ao Bem Amigos e deixou claro que, até o momento, nem ele, nem o Bayern Leverkusen tem conversas para renovar. Que o possível futuro dele é uma saída do Bayern Leverkusen. Paulinho também deixou abertas as portas para o futebol brasileiro. Diz que o futebol brasileiro e a Europa são dois grandes centros e que ele vai conversar. O que for melhor para ele, ele vai estar aceitando. Então, já abre o olho aí, 7x7. Daqui a seis meses, Paulinho aí já está livre no mercado e pode aí estar assinando com a gente, se assim for a sua situação lá. E se não houver uma reviravolta envolvendo o Paulinho e o Bayern Leverkusen. Então, deixa a sua pergunta aqui. Você queria Paulinho no Vasco da Gama de volta? Deixe seu comentário. E lembrar que Paulinho só tem 21 anos, hein? Nem parece que Paulinho saiu tão cedo do Vasco da Gama e pode ficar livre já na próxima janela. Então, é isso. Aquele abraço, saudações das caínas e até o próximo vídeo. Valeu!